Vamos lá! Nossa, pra lá! Olha onde que ele foi ali. Vamos chamar ele. O papel é que eu acabei de vir daqui, olha. Ah não, ele foi lá pra água. Foi lá tomar água. Caminhando. Deve ter passado aqui faz tempo já, mas é pra quem não tava caçando, não achando nada. Seguir um rastro já anima. Olha o rastro dele ali, olha. Nem é grande, mas... Não tem que perder. Não tem que perder. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí terreninho aberto. E aí se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. não tem nem não tem nem e aí 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 Ah, não foi um tiro ruim, não. Nossa. Ouvi o tiro. Vem caçar junto comigo, cara. Vem caçar junto comigo, cara. Vou descer pra cá, ó. Longe desse cara. Aí, ó. Vem, chique. Uma dica, você tá com arma barulhenta. Que nem o cara deu tiro de 243 aqui do meu lado. Mano, tem uma distância do cara, mano. Por quê? Se eu tivesse atrás de algum bicho aqui, ele teria espantado o meu bicho. Hoje eu tô de bombar. É, aqui não vai ter nada. Tira o que ele deu. Tá na curva da estrada aqui, ó. Ó, level 27, ó. Tira o que ele deu. 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 É ruim quando você tem esse contato visual ainda. Ele tá se querendo, sabe por que lado que ele tá. Chuta mais ou menos ali naquela área, mas... Agora já pode parar. Agora já pode parar. Tira o que ele deu. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Aqui. Aqui. Tchau. O que é isso? a fêmea está ali é uma outra ainda está em cima de alguma coisa fugiu outra fêmea nossa, um monte de fêmea aquela ali está maluca a fêmea está ali a fêmea está ali a fêmea está ali Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca, como... 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 Caraca, 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 caraca... Caraca, 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 caraca... Caraca, 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 caraca... Caraca, 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 caraca... Caraca, 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 caraca... Caraca, 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 caraca Tchau, tchau. Tchau. Ah, foi aqui, ó. Ó, caralhozinha. Ó, caralhozinha. Ó, caralhozinha. Rapaz, tô ruim com força hoje pra caçar, hein? Um bicho. Um bicho. Nossa, o brother também catou dois. Eu me reservo ali também o... Um bicho. Um bicho. Eu estava falando isso agora. Está meio ruim de casa mesmo. É isso mesmo. Pesquite na rua e pump up o DJ. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Rapaz, está feio, hein? Vamos ver se ele não ia calar a torre. Ah, ele passou aqui já. É isso mesmo. É, eu acho que você pegou um maior do que o meu. É isso mesmo. Eu vou chamar ele. É isso mesmo. 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 Eu estou chamando o Elf também. É isso mesmo. 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 Eu estou aqui, ó. Não sei se está me ouvindo aqui também. Deixa eu perguntar. Ah, beleza. Então. Ele chama Elf também, pô. porca bem. Você pega um Lobo no meio de árvores, do jeito que ele vem correndo. Ele vem igual o maluco, cara. O certo era ter os decóis Porque aí ele para no decói Dá pra você mirar e matar ele Do decói, você fala? Não, o decói é bom pra caramba Matar ele, eu não tenho ainda Tem que comprar, missão de lobo eu tomei devagar Pra fazer elas, eu queria Até tenho dinheiro pra comprar, mas eu não sei não Acho que a arma tá me faltando É engraçado ter coiote aqui Pô, não tá usando chamariz de coelho Não tem coelho Uma coisa que eu sempre achei engraçada Pra mim aqui os coelhos tinham que ser chamados com elk Fêmea, por quê? É o predador deles Timber, timber, é Dois É, como eu te falei Eu curto bastante Matar os gansos Tem esquema certinho lá Coloquei meu Os decóisinho lá Tem acho que 12 decóis Quebra toda hora Aí eu comprei Eu tô com aquela 12 pump Porra, aquela 12 pump é massa Bom, tem melhor né Só que a pump você usa com essas balas verdes Que você ganha Então você não Não tem gasto Se você farmar lá é tudo free E chegar Gasto 90 balas ali Coisa de Uma hora de jogo Não, uns 40 minutos de jogo Eu gasto 90 balas Tá louco, o iate não vai vir Então A blazer ela é boa Só que O que que acontece As balas Você gasta com bala Porra Essas single shots Que o cara usou também Pô, é boa pra caçar eles Só que é só uma chance Que você tem Mas se tiver 2 3, 3 pertinho Você manda um tiro Pô, você derruba todos É, o coiote não vai vir não Ah é, é Bom também, pô O que que você acha ruim nela? Eu não tenho ela pra poder comparar Eu comprei a pump Porque tinha uma missão Acho que na época Que dava 2, 4, 3 douradas Você tinha que matar um Acho que era um calda preta 50 metros acima E com a pump Deu certinho Ah, vale a pena Comparando 6 com 6 a 12 É, eu vou almoçar Deixa eu ver se o pessoal tem alguma coisa pra confirmar Tem algum animal Pra confirmar Ai ó, viu O Elk Olha lá ele lá Ah não, é peru É macho É macho, é macho É macho Fazer uma graninha Quem falou que eu não ia matar só um bicho É, vou matar um, pô É, vou matar um, pô Engraçado só um, né Geralmente aqui nessa torre aqui tem bastante Beleza meu brother Adiciona lá, ó Não sei se você viu lá no canal Lá tem uma pá de jogo que eu jogo, cara Às vezes Eu não fico fixado em um só game não Mas eu gosto bastante do The Hunter, viu The Hunter, Fishing Planet Tinha um brother meu Jogava o The Hunter aqui comigo também E ele pegou raiva Ele tentou jogar o Fishing Planet Falou, porra mano, que merda Eu não pego nada aqui, não sei o que Não sei jogar Peguei ele pra jogar Jogamos 20, 30 minutinhos Pô, ele mudou O cara tá level alto já no Fishing Planet Pô, simuladorzinho de pesca bacana também Ah, eu sou fã de simulador, tá ligado Ó, ele lá, ó Cadê? Free Tem na Steam também Não sei se você pegou o The Hunter na Steam Tem na Steam ele também 36 Esse piru é massa também pra matar com a Pump Porra Para, Fiote, para Não vai parar não Ele parou justo no 30, né Era tudo que eu queria Bom, deixa eu confirmar ele aqui pra ir almoçar Pra boa Falei Ficar chamando eles Ó o Zé, o que colando Nossa, ele tava aqui do lado Eu citei ele Se quiser adicionar lá no Steam também É o mesmo nick, tá Adiciona lá A gente bate uns games aí Se você curtir Se quiser pegar o Fishing Planet também Eu tô precisando fazer umas lives ensinando aí Como é que começa Eu crio outra conta Só pra Pra ir junto e É 67 CS Tá bom Nossa, tinha missão pra fazer aqui Ah, depois eu faço É Foi até bacana Não foi tão ruim Bacana mesmo Beleza, então Vou encerrar aqui Acho que todo mundo já Confirmou aí o que eu queria Falou aí, meu brother Valeu, Daniel Bom game aí pra vocês aí Falou, falou Falou